Uma importante obra foi concluída na cidade. Agora os motoristas, pedestres e ciclistas já podem usufruir da nova estrutura da rua Dom Pedro II, no bairro Canoas. Com mais de 980 mil reais, foi concluída a revitalização da rua Dom Pedro II, no bairro Canoas, em Rio do Sul. A via teve o pavimento em asfalto refeito em quase um quilômetro de extensão. A obra traz mais segurança e melhora a trafegabilidade da cidade. Além disso, é uma das principais rotas de acesso de entrada e saída da cidade. Houve retirada do asfalto antigo, que estava prejudicado pelo tráfego pesado de caminhões, e aplicação de uma nova camada, além de melhorias na rede de distribuição de água. E já tem mais obras previstas para o bairro Canoas. Dentre elas, na rua Princesa Isabel, ao longo de um quilômetro, e que também terá investimento aproximado de um milhão de reais. A empresa vencedora da licitação deve começar as obras de asfaltamento assim que a Kazan terminar a rede de distribuição de água.